Muito bem, galera, estamos aqui em Porto da Bahia, Salvador da Bahia. É a cidade ali ao fundo, em Lacerda. Estamos apanhando o barco, neste caso estou, estou a apanhar o barco para Via dos Frades e Morro de São Paulo. Os barcos já vão saindo. Este barco aqui é muito bonito. O que é que eu entro para aqui? Como é que eu entro para aqui? Estamos no barco da Ilha dos Frades. Há quem vai para Itaparica. Estão aqui a dar fruta. O que é fruta da oferta? Oi? Oi? Achei uma filmagem do Portugal. E eu achei que era o Wilson. Ô Portugal, tudo bem? Tudo bem. Vocês vieram aqui nos colonizar, exploraram nossos bens, fizeram a gente ir ser católicos. Paraná. Estão aqui? Está aqui? Bruta! Tem ali mais um forte. Tem ali mais um forte. Que é de a propriedade dos Piratas. Lá vamos nós, pelo grupo. Como é que você se chama? Jefferson, querida. Qual é o seu nome? Maria do Socorro, me chamas de Socorro. A gente vai em Portugal e diz, qual é a sua graça? Maria do Socorro. Que gentileza. Qual é a sua graça? Viviane. Viviane. Já temos ali a Maria do Socorro. A gente vai para o mundo. Luana. Não, Lúcia. Lúcia, a gente vai para o mundo. Vai. Capa, prova d'água, ideia aí. Qual é o seu nome? Boa, boa, seja bem-vindo. Eu sou o Vilmar Adriano, mais conhecido como Adriano Salvador. E tamo aí. Ah, está aí para Portugal. Logo menos, vamos fazer um rolê pesado, parecido com o que a gente vai fazer hoje. Logo menos, estamos chegando aí também na terra dos nossos irmãos Portugais. É nóis! É nóis! É o que a gente vai fazer hoje. É nóis! A CIDADE NO BRASIL 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 Resolveu. Pronto. Resolveu. 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 . . . . . . . . . É só na volta Cadê o pagode? É só na volta Então coloca um funzinho aí pra gente Vai colocar assim Se na volta não tiver tem que dar um brinde Se não tiver pagode eu quero 50% de desconto Brinde De preferência Coquetel assim Já sai daqui Com licença gente Eu quero ver o pagode que prometeram pra mim É vai ter pagode ao vivo Tô aqui esperando o pagode Falaram do pagode pra vocês? Vai ter na volta? Falaram do pagode gente? Falaram Pessoal aí do fundo Falaram do pagode pra vocês? Eu só vim por causa do pagode Eu só vim por causa do pagode Mas é por causa do parceiro Amigo não tenho motivo pra mim não por favor Me ajude Me ajude pai Oi vamos testar? A revolta na Bounty A revolta na Bounty Você viu esse filme? Não 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 A tripulação se revoltou Ah Mano Vamos organizar muito Sou nada Número Tchau Muito bom E dizem que vamos An VI Tim deme Vamos Vamos Falaram Obrigado. Obrigado. Salvador da Bahia. Ali em frente é o elevador Lacerda. Aqui 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 é o elevador Lacerda. Som, som, som. Som, 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 som. Som, 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 som. lá atrás o mais famoso elevador da Serda, fundado no ano de 1900, e ali os três níveis, a Cidade Alta e a Cidade Baixa, certo? Nós estamos aqui em frente ao Porto Salvador, né, Marina, e lá o nosso querido cartão postal, os dois mais famosos da Bahia. É o Mercado Modelo, fundado no ano de 1900, e o elevador da Serda, reinaugurado em 1930. Ele foi reinaugurado, porque ele foi lançado em 1900, tá? Foi o primeiro elevador público do mundo, onde transportava as pessoas da Cidade Baixa para a Cidade Alta, na Cidade Alta para a Cidade Baixa, certo? Pessoal, você também vai me escutar direitinho? Pronto, maravilha! E agora, vou falar um pouquinho pra vocês sobre a nossa famosa Ilha dos Frades, uma ilha de centenas de anos, tá? Muito tempo a Ilha dos Frades já foi superta, porque elas já tinham os habitantes, quem eram esses habitantes? Eram as tribos Tupinobares, tá? As tribos Tupinobares, que não recepcionou muito bem os frades que foram catequizá-los. Eles foram devorados, por isso o nome Ilha dos Frades, tá? Por conta desses frades que foram catequizá-los, esses indígenas, e acabaram sendo devorados e foram desivados aqui naquela região, tá? Então nós temos essa parte da história, né? E o local foi muito, né, muito tempo, foi preservado, continua sendo preservado. É uma das frades mais belas e mais limpas da Bahia, certo? Ilha dos Frades. E lá é um local que é super preservado. Inclusive nós temos até uma área de preservação ambiental, por isso que é coberto com valor de 25 reais por pessoa pra poder acessar Ilha dos Frades, certo? Tá bom? A área dos Frades, gente, ela foi fundada no ano de 1767, ela foi inventada, né, porque já tinham os habitantes, tá? Isso nos registros históricos atuais, mas data-se muito tempo antes, no ano de 1517, começou a chegar os primeiros brancos naquela região, tá? E foi um local também que tinha muitos escravizados naquela época, lá em Frades, certo? E aqui nós temos a nossa população, é o Léo, que nós aí eu comando. Léo, Neto, e... São os caras, eu não quero que nós termos o poder. Carlos, 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 a nossa escola é a Capitão Chico, tá bom? A nossa escola é a Capitão Chico, vamos gravar o nome, porque lembrou na Capitão Chico e vamos retomar na Capitão Chico, certo? E tal? Pra ninguém entrar na escola errado, não vem via. Vamos gravar, nossa escola é a Capitão Chico. E tal, vamos ficar com a vontade de chegar. Tá, a hora de voltar com os perfeitos, vamos ficar tchau por aí em Frades, quem gostou mais bela? Brincadeira, como em Betayana a gente brinca bastante, viu? Tá certo? Nós já vamos bastante ver quanto é o S16, lá na entrada de Frades, tá certo? Nós vamos se preocupar em chegar no Paralíso primeiro, e aí depois a gente fala no final, tá bom? Mas, né, nós teremos um local maravilhoso, que é o início do futuro, história e tradição. E nós vamos chegar na nossa praia, dentro da nossa cidade de Guadaluco. Eu também tenho a dita aqui de Paulo Barber. Atenção galera, bom dia, tudo bem? Paulo, o senhor? Jefferson. Jefferson, o que é o que é o melhor estado do Brasil, né? Aqui hoje. Então gente, vocês querem que a melhor opção de drinks, tá? Tentíssimo, aqui com eles. Fica à vontade. É uma equipe aqui muito boa, que trabalha com eles, com todos os dias. A equipe do Rei da Caipirinha, Paulo Barber. E com esses comandantes maravilhosos aqui, na Capitão Chico, pra alegrar o nosso parceiro e também levar o Brasil de segurança. É isso, gente? Um louco. Gente, no mais é isso. Daqui a pouquinho, eu estarei passando mais informações. Chegaremos em frases, com volta. Às 11 da manhã, mais ou menos, é uma hora e meia, mais ou menos de viagem. Chegaremos entre 11, 11 e 15, tá? E vamos ficar até o fim do dia, até mais ou menos, às 15, às 4, lá em frases, certo? Quando vocês chegarem, você vai encontrar a praia de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma praia maravilhosa. E nós temos um ponto de encontro, né? Que é na barraca do Agenor, certo? É uma barraca bem de amarela. Que são nossos parceiros lá. Então, nós ligamos vocês com aquela barraca, porque eles ajudam a gente também. E nós ajudamos eles, levando vocês, né? Nossos clientes, para um local que é muito bacana, para uma estrutura bacana, para um banheiro, tá? As barraquinhas da praia, para melhor atender eles, tá vendo? E aí nós temos essa opção lá, que é a barraca do Agenor, tá? Uma barraca verde e amarela, contra o Brasil, certo? E aí quem quiser uma opção, um tanto mais de restaurante, alguma assim mais, né? Para citar, falar da mesa, legal? Tem a barraca do Agenor, que é em cima, o restaurante. E eu estaria mostrando tudo isso para vocês lá, certo? Então, vamos passando as informações. Eu não vou me promulgar muito, vou deixar vocês conversarem à vontade, para poderem se conhecendo, pessoal aí, né? Da família, algumas pessoas, para poderem fazer esse parceiro maravilhoso. É isso, gente? E aí, pessoal? Muito obrigado. E aí, pessoal? Vou ser pra vocês, viu? Eu sou a gente, pessoal. Muito obrigado. A minha, o que é esse som aqui, o som que você tem, somos nós. Daqui a pouco eu vou puxar o samba aqui. Também vou puxar o samba. Não tem, não tem o som, não tem nada. Não tem microfone. Mas não, alegria, não, barilha, alegria. Cadê? Quem tem a percepção aí? Não tem. Mas, ó, daqui a pouco a gente puxa o samba aí. Vamos puxar. Viu? Você tem cara que canta, tem cara que canta. Vai me ajudar. Tá bom? Gente, não mais é isso. Mais excelente parceiro para todos nós, tá? Só lembrando que o nosso ponto de encontro já chegou, depois na chegada, no início dos fracos, eu serei passando mais informações para vocês, tá bom? Um excelente dia para todos nós, para vocês. Vamos lá. 15 para as 4, a gente já começa a embarcar. Tá bom? Naquela, a ilha dos fracos, os chisque do pino ambas, eles viraram os fracos, eles eram canivais, não. Eles eram canivais, canivais. E era mais uma vez que eu sei, é uma vez que sei que é fechato de esforço, que é uma vez que eu sei, é uma vez que eu sei, é uma vez que eu sei.